O nível da qualidade da materialidade não corresponde à liberdade e à poesia dos espíritos. Você pode ser pobre, mas ser feliz e rico e infeliz. O que manda é a libertação que existe no seu coração. O coração cheio de luz não depende da matéria. Ele é desmaterializado pela poesia eterna do rei de Israel. Ele é desmaterializado pela poesia dos espíritos. Milhas e milhas se foram Sem marcas de sangues no chão Ainda que tudo se acabe Terás alcançado o verão Soldados morrendo ao teu lado Refletem sua ambição Conjugam o véu do destino No dia da ressurreição O tempo já é relativo Um silêncio qual um guiacão E decola sobre um precipício E voa como um avião Poeira alegre Poeira alegre Poeira alegre Poeira alegre Que cega aos olhos 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 Atira contra a fortaleza Seu ódio, sua maldição E fecha seus olhos cansados Apoia sobre as próprias mãos Ainda se resta coragem Sussurra uma antiga canção Tão logo acorda distante E retoma sua própria razão Passado de dias gloriosos Camuflam a sua visão E de noite escuto suas vozes Me lembro que é ilusão Poeira negra Poeira negra Poeira negra Poeira negra Que cega o sonho De escuridão De escuridão De escuridão De escuridão De escuridão De escuridão Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal